O Ministério da Educação divulgou o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 2015 e a Rede Municipal de Ensino bateu a meta e superou o resultado de 2013 com nota de 6,8 referente aos anos iniciais do ensino fundamental. A nota é maior que a média estadual e também nacional. E para falar sobre esta avaliação, eu recebo no Jornal TVE de hoje o secretário de Educação, José Renato Poli. Boa noite, secretário. Obrigada pela sua presença. Como o senhor avalia esse resultado? Bem, a segunda edição em que nós temos uma evolução nessa média, que é um indicador externo de avaliação criado pelo Ministério da Educação por meio do INEP, que é um instituto que trabalha especificamente com essas questões de avaliação. E o nosso desempenho esse ano foi muito acima da média, como você já disse, nacional e estadual. Na edição passada, a gente também havia superado, em 2013, a edição de 2011, já que naquela ocasião, em 2011, o município tinha atingido 6,3. Então, nós tivemos uma avaliação de 5 décimos nas últimas duas edições. Então, é muito importante isso para a valorização, inclusive, dos próprios profissionais da rede, que atuam diretamente na sala de aula. E quais são os destaques nessa avaliação? O senhor acredita que realmente influenciou essa avaliação positiva? Bom, uma primeira questão é uma adesão que nós fizemos já no início dessa gestão a um pacto, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Nós tivemos uma série de formações, um convênio, uma espécie de convênio, com professores da Unicamp, que fizeram formações para os professores das séries iniciais do ensino fundamental, que trabalham com alfabetização. Como a prova é um indicador, como um indicador, ela tem duas características. Na verdade, a prova em si, que é a chamada Prova Brasil, que é aplicada nas séries iniciais e nas séries finais do ensino fundamental, portanto, do primeiro ao terceiro e depois do sexto ao nono ano. Do primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono. E o outro fator é o próprio fluxo da rede em termos da aprovação. Então, o Ministério considera esses dois conceitos como aqueles conceitos que dão a característica da nota que todos os municípios e o Estado recebem e que depois é divulgado a cada dois anos. Em 2015, a cidade também conquistou a quinta maior nota do país no índice de oportunidade de educação. Como que o senhor avalia isso? É, esse foi um índice muito importante também para a cidade, que ele é organizado por várias fundações, depois ele é divulgado. Entre essas fundações está a Fundação Roberto Marinho e o município conseguiu essa classificação, em quinto lugar no país, por conta da própria condição da rede, como uma rede de qualidade, que já anos vem se consolidando aqui no município. Tá certo, então. Secretário, eu agradeço muito a sua presença no Jornal TVA e sempre que tiver boas notícias, estamos aqui de portas abertas. Muito obrigada.